Olá, bom dia. Estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto o Kailash Satyarthi, Prêmio Nobel da Paz de 2014. O ativista é reconhecido pela luta em prol dos direitos da criança e contra o trabalho infantil na Índia. No encontro, foram apresentadas as ações do governo brasileiro no combate ao trabalho infantil. Kailash Satyarthi, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2014 pela luta contra a exploração econômica de crianças na Índia e ao redor do mundo, defendeu que o Brasil é um exemplo no combate ao trabalho infantil. Para o ativista, o Bolsa Família tem resultados notáveis. Nos últimos 12 anos, na melhoria da saúde, alfabetização e educação das crianças brasileiras. Satyarthi sugereiu ainda à presidenta Dilma que o Brasil cedie uma conferência internacional sobre os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU voltados para os direitos da criança. Nesta quinta-feira, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou mensagem solicitando um mutirão da sociedade para enfrentar o Aedes aegypti. A presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto o presidente da CNBB, o arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, que apoiou, que manifestou apoio às ações do governo. Nós temos consciência da necessidade que a própria igreja, ou que a sociedade civil organizada, as igrejas, mas nesse caso a igreja católica, nós temos muito a contribuir, mobilizando, formando as pessoas, ajudando a que as nossas comunidades tomem as devidas iniciativas para que, pelo menos, a redução significativa desse problema ocorra o mais breve possível. Termina hoje o prazo para os empregadores domésticos pagarem a guia de janeiro do E-Social. O documento, disponível na internet no site www.esocial.gov.br, reúne em único boleto as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas dos trabalhadores domésticos. E atenção, o recolhimento dos impostos deve levar em conta o valor do novo salário mínimo de R$ 880,00, que entrou em vigor em 1º de janeiro. O homem camisinha, personagem criado para a campanha de prevenção do HIV e doenças sexualmente transmissíveis para o carnaval deste ano, estará nas ruas, entre escolas de samba, blocos e trio elétricos, para incentivar o uso do preservativo. O Ministério da Saúde vai distribuir 5 milhões de preservativos durante o carnaval de rua em 8 estados do país e no Distrito Federal. A iniciativa faz parte da campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, com foco no período de folia. Alertas informativos vão ser reforçados nas TVs, rádios e redes sociais e também vão estar presentes no transporte coletivo. Neste ano, o Ministério também vai incentivar a testagem para as DSTs e informar sobre a profilaxia pós-exposição, procedimento que evita a proliferação do HIV nos casos em que o tratamento for iniciado em até 72 horas após a exposição ao vírus. Para discutir ações de mobilização contra o mosquito Aedes aegypti nas redes de ensino de todo o país, o Ministro da Educação, Aluísio Mercadante, se reuniu em Brasília com representantes do setor. Segundo o Mercadante, o envolvimento de estudantes e de trabalhadores da educação é uma importante arma para o combater o mosquito. Nós somos 60 milhões de pessoas na educação. 60 milhões. Não há nenhuma estrutura na sociedade brasileira que esteja organizada por sala de aula, com mais de 200 mil salas de aula, portanto coletivos organizados, onde as informações podem chegar e onde nós temos força para mobilizar um efetivo que contando com os pais, familiares dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, dos nossos servidores, dos nossos professores, nós estamos falando em pelo menos 150, 180 milhões de brasileiros que têm uma relação cotidiana direta com a escola. Então, as escolas são, talvez, a melhor resposta que a gente possa ter nesse momento para fazer esse combate, para criar essa consciência, para fazer essa mobilização. E nós voltamos daqui a pouco, às 11 horas, com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Música